Muito obrigada, Beatriz, pela apresentação, também pelo trabalho que realiza à frente desses coletivos, que são importantes também instrumentos e ferramentas no ambiente universitário para ampliar essa rede de denúncia, de conscientização, de educação. E queremos agradecê-la também pela colaboração prestada aos trabalhos dessa CPI. Eu vou, então, agora abrir a inscrição se as deputadas aqui presentes têm algum questionamento a fazer às nossas convidadas. Se a deputada professora Bebel ou a deputada Valéria tiver algum questionamento, por favor, se inscrevam por meio do nosso chat. E, se não houver, nós vamos, então, encaminhar para o encerramento. Antes, eu tenho duas perguntas para formular às nossas convidadas. E, se não houver, nós vamos, então, encaminhar para o encerramento.